plantar tipo fala galera sejam bem vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje é o seguinte galera hoje nós vamos jogar o clássico das américas brasil contra argentina o clássico muito bem disputado ultimamente aí só tá dando empate vamos ver aqui no videogame como como vai ser bom essa formação eu não gosto de jogar pode jogar com a informação aqui né dois atacantes só a formação que eu só sei jogar com essa formação eu não sei jogar com três atacantes e jogar com nada vou colocar o robinho aqui neymar tirar o diego tardelli colocar o oscar aqui pela pela esquerda né tira o elias colocou o o gustavo o volante né e esse é o time colocar aqui o o goleirão o alvo aqui tirar o jefferson que não tá muito bom né e é isso galera a argentina tem o agüero messi pastores maria biglia mascherano o rojo de michelles o otamendi o ronca ronca e o goleirão romeiro vamos lá galera tudo pronto aí para detonar esses argentino aí vamos regaçar eles eu espero pelo menos né mas eu acho que vai ser um um belo jogão de bola aí e para cima deles brasil o neymar tem que estar inspirado hoje o neymar tem que estar muito inspirado vamos lá começa o jogo aqui no clássico da américa vamos lá começa o jogo aqui no clássico da américa vai ter que começar já ei fernandinho boa joga do brasil é boa né olha o fernandinho tocou o neymar já vai para cima neymar o díblô matéu puta que pariu quase 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 galera o neymar olha o que o neymar fez nossa chutou joga demais é liso 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 e aí o goleirão romeiro o foco aqui com o nichelis ó o messi o messi parece que está mais recuado mas a gente é perigosa o rojo vem por aqui danilo na marcação pra cima dele boa danilo o nichelis a argentina não está muito agressiva não no início pelo menos não ó boa eu vou com o neymar o neymar é aquele cara que faz a diferença o barcelona olha aí acima dele vai robinho vai robinho vai robinho puta que pariu vamos lá ver o robinho tentou tocar pro neymar não conseguiu desce a argentina hein desce a argentina hein a argentina desceu aqui o oscar boa bola oscar o robinho tocou o fernandinho o ilha joga demais aqui no pedra pra cima dele o ilha botou na frente o cruzamento tira as a argentina opa se embananou ali todo mundo de maria vem pela ponta direita vem fazendo gracinha de maria e olha o agueiro fica esperto com o agueiro ali o agueiro ele é perigoso o pessoal só só linda só do mestre mas o agueiro ali é o ele é muito muito bom também ele é muito liso opa olha ó da luz fica muito com a bola a bola vinda tocada o ilha de letra o ilha bateu o romero pegou olha a defesa do romero o robinho deu um passe de letra o ilha avançou mas chutou em cima do goleiro a argentina nossa galera agora eu achei que ia sair o gol agora eu achei que o gol ia sair nem mais na cobrança de escanteio vai partir nem mais sobrou na cabeça do ilha a bola ficou olha o danilo ficou meio de costa ali mas sobrou para o fernandes e a bola partida ficou para fora o brasil não está conseguindo sair galera o brasil não está conseguindo sair a argentina está vindo a argentina está vindo o mestre cruzou Davi Luiz furou o pastore quase fez caraca velho olha o cruzamento do mestre o Davi Luiz furou e o pastore chutou ali o goleirão ficou olhando meu deus acabar o primeiro tempo me mata aqui para cima deles sim do primeiro tempo vamos lá começou o segundo tempo galera a gente não a gente não quer já o Oscar viu o Robinho sozinho agora olha o golaço olha o golaço GOOOOOOOL Robinho e que golaço meu deus no comecinho do segundo tempo olha o que o Robinho fez olha o que o Robinho fez olha de novo no replay o que o Robinho fez a roubada de bola veio ali pela 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 esquerda tocou com o Robinho o goleirão saiu olha o toque por cima de classe chupa argentina Brasil 1 a 0 mais uma vez chupa argentina Brasil 1 a 0 nessa porra pode deixar ela vir para cima olha o agueiro o Messi vira aqui o toquinho e o Messi saiu na cara do goleiro que defesa do goleiro o Messi põe as mãos na cabeça que jogo galera que jogo o jogo tá bom aqui olha o cruzamento opa tira daí tira daí a bicicleta opa pastore foi ousado agora mas aqui não vamos embora vai levar vai levar vai levar vai levar pra cima dele levar pra cima dele levar a bola batida em cima do Romero ele machuca opa da gente já tá começando a bater os argentinos já tá começando a bater e o William vem pela meia direita só cruza na cabeça do Neymar cruza olha o Neymar a bola vai pra fora meus amigos a bola passou pra fora o Brasil tá errando muito passe ali na frente eita o Messi cadê o Messi? ninguém viu o Messi ele veio de novo olha o Robinho faz Robinho faz Robinho faz Robinho Bolaço Robinho do Brasil e de novo outro golaço de novo chupa Argentina o Neymar topou o Robinho vem olha o zagueirão olha o zagueirão como ficou bateu pro gol dois e tirou o Messi e a Argentina agora já era o Messi foi embora Brasil dois a Argentina já era chupa Argentina e olha o Brasil de novo Luiz Gustavo pegou a bola pro Neymar pra fazer Neymar de cabelo segureiro Robinho agora o Brasil vai pra cima 78 minutos opa olha o Willian olha o Willian vai pra cima vai pra cima cruza a bola estourada ali pro Robinho o Danilo opa o Neymar veio pegaram o Neymar o Juizão não deu nada o Juizão não deu nada o Oscar vai pra cima dele Oscar vai pra cima dele Oscar cruza que levar Oscar cruza que levar o Robinho tava no tiro daquele de bicicleta que jogo olha o Robinho o Robinho tá inspirado aí já tem dois golaços opa hoje estou segurando ainda não opa foi nada foi nada Argentina tentando bola sobrada perigoso hein vai acabar o jogo o Oscar pega a bola o Leymar também vai pra cima levar deixa o seu Leymar deixa o seu Leymar o zagueiro vai acabar o jogo vai acabar o jogo opa quem o Willian vai acabar o seu Juiz pelo amor de Deus seu Juiz opa foi falta mesmo esse aí foi falta em cima do Orojo vamos Brasil vamos Brasil vamos Brasil vamos Brasil e o Neymar o Neymar ele sabe o que faz aí fim jogo Brasil 2 Argentina 0 chupa Argentina o Robinho olha o Robinho a estrela do jogo fez 2 golaço 2 golaço é isso aí galera se você gostou desse vídeo deixe o seu joinha aqui embaixo aqui ó se inscreva no canal vai ajudar e logo mais vai ter mais jogo de pés aí eu vou ver se eu faço uma série de Master League ou de Rumo Estrelato é isso aí galera deixe seu joinha aqui embaixo não se esqueça você gostou do vídeo gostou dos golaços do Robinho e não deixou seu joinha deixe seu joinha aí falou galera até mais